A Câmara Municipal de Piuí ficou lotada para a realização do sorteio dos lotes para as famílias cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Neste primeiro momento, foram sorteados 14 lotes no bairro Nova Esperança. A dona Maria José foi uma das contempladas e não escondeu a felicidade. Muito, nossa, muito satisfeita. Foi um presente de aniversário. Dona Maria José, depois de quatro anos, todas as burocracias, mandar documento, essa etapa de aprovar ou não, está respirando agora. Graças a Deus. Na realidade, eu nem achava que eu ia conseguir, porque na lista do primeiro sorteio não estava. Mas Deus é bom demais. Graças a Deus. Vou sair do aluguel. E tivemos lotes de 200 até 277 metros quadrados. O da senhora é de? 250. 250 metros quadrados? 250, graças a Deus. Então agora vai sair do aluguel só alegria. Só alegria. Eu e minhas filhas vamos respirar melhor. O assessor jurídico da Prefeitura, Dr. Davi Cândido, explicou como foi todo o processo que se iniciou há quatro anos. Esse processo é um processo de quatro anos. Ele vem se arrastando há quatro anos, desde a promulgação da lei, com a descrição dos lotes a serem contemplados nesse processo de escolha, até a data de hoje, que é a data que nós temos os candidatos escolhidos, os candidatos que foram habilitados em ordem decrescente nesse processo que foi feito junto à assistência social, junto ao Conselho Municipal de Habitação. Então após esse processo de escolha, foi montada uma comissão para poder estar analisando a documentação desde que ela estivesse de acordo com o que a lei previa como requisito para se habilitar a esse processo. Então foram mais de 600 inscritos à época. Ano passado foi feita essa lista e restaram, com todas as habilitações, preenchendo todos os requisitos estabelecidos na legislação, 195 nomes. E esses 195 nomes, o papel do Conselho era habilitá-los e colocar em ordem decrescente a sua colocação, de acordo com a pontuação estabelecida na lei. Após esse processo, enviar a lista para a Caixa, para que a Caixa pudesse fazer o processo de avaliação do crédito, orçamentário e financeiro desse candidato para dar andamento ao programa. E deixar bem claro que teve uma alteração do nome, né? Nesse meio período, nesse meio tempo, teve alteração do nome e o pessoal está meio confuso aí, não é isso? Na verdade, qualquer alteração que você venha fazer em qualquer tipo de legislação, se ela não for amplamente divulgada o porquê disso, e assim, nem todos têm acesso à informação de forma igual, né? Uns mais, uns menos. Mas houve sim uma mudança de nome, até ano passado, esse projeto se chamava Minha Casa Verde Amarelo. A partir de fevereiro desse ano, a medida provisória 1162, de 14 de fevereiro de 2023, alterou o programa para o programa Minha Casa Minha Vida novamente. Altera-se o nome do programa, mas, no entanto, todo o processo feito anteriormente estão todos mantidos, de acordo com a própria disposição da resolução publicada pelo governo federal em fevereiro. Entendi. E hoje, o pessoal já confirmou a presença, todos aqui, quem não confirmou vai ter algum problema não ter vindo no sorteio hoje? Olha, o contemplado, dos 14 contemplados que não compareceram ao sorteio hoje, não haverá nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de infração, nada. Porque o processo de habilitação, para que ele tivesse acesso a esse crédito, a esse programa, né, da Minha Casa Minha Vida, já foi feito anteriormente e ele já foi classificado, né? Então, ele não sofre nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de sanção. No entanto, ele não vai participar fisicamente do sorteio, né, que será promovido pelo Conselho Municipal de Habitação, com a participação dos contemplados na hora do sorteio que vincule o imóvel ao contemplado. Entendi. E assim, os terrenos são de diferentes tamanhos, né? Então, eu vi que você estava até dando, o senhor estava até dando alguma orientação de como será feito o sorteio ali, para não haver esse tipo de problema. Exatamente. Até porque, até mesmo pela lei que saiu em 2019, né, que foi publicada, havia diferença de tamanhos desses imóveis. Então, para que não haja nenhum tipo de favorecimento pessoal ou algo da espécie, o sorteio foi a forma democrática e com bastante clareza e transparência para que esse contemplado, ele possa ter acesso ao lote dele de forma transparente, limpa, que não houve nenhum tipo de vinculação, nenhum tipo de induzimento, nada. Bastante emocionada, a Liliane foi uma das contempladas. Para ela, um sonho realizado. Finalmente vai ter a sua casa própria. Liliane, 14 lotes, o seu, o maior, 277 metros. Feliz? Muito, muito feliz. Eu agradeço muito a Deus, porque eu não imaginava que eu ia ter essa sorte. Foi Deus mesmo. E agora, depois de quatro anos esperando toda a burocracia, documentos, tudo, mais seis meses só até a casa ficar pronta, o sonho ficar pronto, não é nada, né? Não é nada. E outro, meu sonho era ter minha casa. A minha vida inteira, eu sempre tive um sonho, porque eu tenho dois filhos e ainda não tinha conseguido a minha casa própria. E hoje, graças a Deus, eu consegui. E fui contemplada com um dos maiores lotes, né? Acreditando sempre, tudo acontece. Isso, com certeza. Não desanima do sonho, não, porque ele é possível. Para o sorteio dos 82 lotes restantes, localizados no bairro Nova Esperança e Novo Tempo, ainda não há uma previsão. Bem, é um processo demorado que demanda etapas no município e etapas na Caixa Econômica Federal. Até onde nós sabemos, eu desconheço ainda como anda esse processo na Caixa Econômica Federal para que a gente possa estar habilitando novos candidatos para novos imóveis. Então, à medida que for acontecendo, nós vamos estar trazendo isso público, até porque nós precisamos da população do nosso lado para nos ajudar a promover esse processo de escolha, né? Quanto mais, melhor. E assim que for acontecendo, nós vamos publicando e trabalhando. E gostaria de deixar um agradecimento especial a toda a equipe que trabalhou nesse processo de escolha dos contemplados, né? Do processo de hoje Minha Casa Minha Vida, né? Então, todos os funcionários da Prefeitura, os servidores públicos que trabalharam nesse processo do início até o final, para que esse processo chegasse na data de hoje da forma mais democrática, legal, transparente possível. Então, muito obrigado a todos os servidores, a todos os que participaram e que, de repente, não foram contemplados agora, mas que haverão novos processos e que participem.